Boa noite aos insones de plantão, eu sou Fabrício Corrêa e você está sintonizado na telinha da TV mais feliz do Brasil, a TV Tati SBT, no nosso Viva Noite. E hoje, meu querido telespectador, eu levo vocês para conhecerem o maior restaurante de São José dos Campos, o Coco Bambu, idealizado por Afrânio e Daniela Barreira, com sociedade de Désio Rolim e Eugênio Vieira. Esse restaurante, o mais amado do Brasil, quando o assunto é frutos do mar, se instala no Colina Shopping, com 500 lugares, um espaço amplo, elegante, sofisticado, com a maior adega da região, cerca de mil rótulos diferentes. E você, meu querido telespectador, confere com exclusividade o espaço e esse evento de apresentação à Sociedade Joseense. E na apresentação do Coco Bambu para a Sociedade da RM Vale, quem eu encontro? Carlos Abranches, que está toda semana em todos os lugares com o Etcetra e Talks, o podcast mais ouvido e visto da região. Abranches, que alegria rever. Que legal! Voltando a conversar com você aqui dentro de uma outra forma, na outra plataforma, né? O podcast Etcetra e Talks está... toda quarta-feira tem um episódio novo, às oito da noite. Eu tenho levado gente variada. Eu vi o Serial Funkers. Serial Funkers foi super legal, pessoal. Que, olha, não tem banda mais interessante de funk, música, soul music, né? Eles fazem um trabalho maravilhoso. Desde o começo eu gostei muito deles. Levei o Chiquinho Oliveira, que tocou no Jô Soares muito tempo, um patrimônio que a gente tem aqui. Ô Abranches, e qual a sua impressão dessa nova unidade do Coco Bambu aqui na região? Olha, muitíssimo interessante. Aprendi hoje aqui que o Coco Bambu está abrindo a loja número 72 do Brasil. É São José dos Campos, essa loja. Com um cardápio muito nordestino, muito cearense. Eu até perguntei para o Ronan, ele falou que o cardápio continua aquele original. Mas, eventualmente, eles fazem umas adaptações com cardápios regionais. E nessa noite exclusiva, apresentação do Coco Bambu para a sociedade joseense da RM Vale, que eu encontro um dos ícones da comunicação, Michele Sampaio. Que prazer revê-la. Nossa, que honra essa apresentação. Imagina, o prazer é meu. Parabéns para você, seu programa. Obrigada. E é uma apresentação afetiva, porque você, meu querido telespectador, acompanha esse lindo sorriso há bastante tempo, embora muito jovem, mais de duas décadas, colaborando com a comunicação no Vale. E sempre de forma muito objetiva, mas acolhedora. Aproximando ainda mais a notícia como emissária do telespectador. Obrigada. Olha só, vou dormir feliz hoje. Quantos elogios bons. Obrigada mesmo, viu, Fabrício. Você sempre querido. Realmente foram quase 20 anos aí. Eu fiquei um pouquinho mais de 16 anos na filiada da Rede Globo. Outros quatro anos, quando eu iniciei a carreira na antiga TV Historial, que já foi extinta. Eu também estive lá na Setorial. É, na Setorial, você lembra? Na esfera cultural. É. Então, foram 20 anos aí de telejornalismo, né? E essa imersão no Coco Bambu, o que você achou? Gente, que lugar maravilhoso. Eu já conhecia a Rede, o Coco Bambu. Já conheci o de Fortaleza, em São Paulo, né? A gente já foi duas vezes em São Paulo. Fortaleza a gente também foi duas vezes, em duas oportunidades, em viagens lá. Então, de Brasília, já fui de Brasília. Então, assim, eu conheço a Rede, já gostava, já admirava. Agora, do lado de casa, em São José, é muito bom. O lugar está lindo, maravilhoso. Assim, realmente, o pessoal que recebeu a gente, muito acolhedor. Valeu muito a pena. Vale a pena conhecer. E, nessa noite de sofisticação e elegância, estreia do Coco Bambu na RM Vale, que é o Encontro, Ana Paula Torquete, nossa querida companheira de emissora, todos os sábados ao meio-dia com o Modo Vale. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. E eu estava conversando com você nos bastidores sobre esse novo horário e as novidades do Modo Vale, que é um programa muito interativo, com linguagem de internet, jovial, um frescor. É isso mesmo, a nossa intenção é fazer, movimentar, mostrar tudo que movimenta aqui a nossa região do Vale, não só São José dos Campos, mas a gente tem uma região tão ampla aqui. Então, sempre tem alguma coisa que você se identifica, então a gente traz para o Modo Vale para poder repercutir e interagir. Ana, e o que você achou dessa nova configuração do Coco Bambu, um espaço amplo para 500 pessoas? Não, eu estou, de verdade, que não é só por causa da entrevista não, mas eu estou encantada assim, sabe? Porque não é só o espaço físico, tem todo o conceito deles, eles estavam explicando aqui para a gente, né? Como o atendimento é diferenciado, como é a tratativa do cliente e o que eles oferecem de espaço físico para você realmente se sentir em casa, se sentir bem. Então, assim, realmente é um presente para São José, né? E nessa noite exclusiva, eu encontro Elza Santos, superintendente do Colina Shopping. Olha, que alegria poder constatar mais esse presente que o Colina Shopping oferece, não só para São José dos Campos, mas para toda a RM Vale. É muita emoção estar aqui hoje, desde outubro que a gente vem nesse namoro com o Coco Bambu, logo quando o Poupa Tempo anunciou a sua saída, a gente já estava procurando a marca para vir para o Colinas e para São José dos Campos e aí coincidiu da saída do Poupa Tempo e a vinda do Coco Bambu. Olha, e eu quero que você me conte aqui mais algumas novidades, que eu sei que o CEO Emerson Marietto, que tanto ama a nossa cidade e região, está preparando outras novidades para 2023 no Colina Shopping. Sim, a gente tem, no momento, a gente tem a torre corporativa Colinas Green Tower, que hoje ela segue com 80% da sua locação e futuramente, mais dois, três anos, os residenciais logo ao lado do Colina Shopping. E nessa noite de Very Important People, apresentação do Coco Bambu para a RM Vale, eu tenho a honra de rever o meu querido amigo Marcelo Feitosa, um dos diretores criativos mais talentosos do Brasil, editor da revista UOL, que veio conferir a instalação da 72ª unidade do grupo. Tudo bem, Marcelo? Prazer te ver, Fabrício. O Marcelo, ele apresentou um dos projetos que mais me trouxe a flor da pele, literalmente, as emoções, que foi o livro A Pele, que ele é coautor junto com o Bruno Rangel, companheiro dele, esse querido que desenvolveu esse trabalho tão importante e significativo para a história da fotografia e também da questão da compreensão do corpo, da pele, que é o maior órgão do corpo. É verdade. E numa época que ninguém ainda falava muito sobre autoaceitação e igualdade, né? Então, em 2017, quando a gente lançou o projeto, muita coisa mudou depois. É por isso que agora, em primeira mão, a gente já meio dando um spoiler, né, do que pode acontecer, a gente tá com o projeto de lançar o documentário, do que mudou na vida das pessoas depois de cinco anos do projeto. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com muito mais Coco Bambu e São José dos Campos. Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção em fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais, conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. Gente, eu estou emocionado e impressionado com o carinho do Ronan Aguiar e de toda a equipe do Coco Bambu por esse presente para a nossa São José dos Campos, a primeira cidade inteligente do Brasil. Ronan, eu queria começar essa entrevista agradecendo você pelo empreendedorismo, por acreditar na região e trazer o Coco Bambu, o restaurante mais amado do Brasil e o maior restaurante da cidade, no melhor shopping da cidade. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença, é um prazer te receber no Coco Bambu São José dos Campos. Dia 19 de junho nós vamos inaugurar o maior restaurante de São José dos Campos. 400 lugares, um empreendimento de mais de 2.200 metros quadrados, um investimento de mais de 10 milhões de reais com espaço kids, adega, com dois salões de eventos, um bar americano localizado aqui no Colinas Shopping. Ronan, eu gostei muito dessa imersão, dessa experience que você proporciona, sendo o nosso anfitrião, mostrando passo a passo da cadeia produtiva, do funcionamento do restaurante e os diversos espaços que interagem, mas com exclusividade. Por exemplo, você pode ter um jantar romântico ao mesmo tempo que esteja acontecendo um grande evento e você não vai ser impactado por isso. Exatamente. Coco Bambu, ele não é só um restaurante, ele é um complexo gastronômico. Nós reunimos dentro do mesmo projeto diferentes ambientes para que todos os públicos se agradem com o ambiente. E além do mais, a gente está tendo aqui também um recorde de reservas, né? Eu soube que mais de 5 mil reservas. Exatamente. 5 mil reservas. São mais de 5 mil reservas. A gente reserva 40% da capacidade para reserva e 60% por ordem de chegada. Então você também pode ser atendido em qualquer dia, no almoço, no jantar, por ordem de chegada. E nessa noite exclusiva, eu tenho a honra de encontrar um dos grandes talentos da televisão brasileira, um dos rostos mais lindos da televisão regional, de segunda a sábado, na tela da Band Valley, Lucas Sanseverino. Ih, meu amigo, sempre bom estar com você, viu? Tudo bem, querido? Tudo ótimo, ainda mais agora contigo. E o que você achou dessa imersão na cultura da empresa e também gastronômica, né? Conhecendo todas as delícias ofertadas pelo Coco Bambu. Incrível, né, amigo? A gente realmente chegou aqui já com uma expectativa, mas eles superaram mesmo, né? E a gente vê o amor. Isso que eu acho que é lindo a gente comentar. Ô, Lucas, e agora o que a gente tem visto é que a gastronomia, né? A alta gastronomia tem se implantado em São José dos Campos com uma força enorme, né? A gente acaba sendo um pouco chatinho, né? Exigente. Então, acho que realmente isso é uma resposta ao nosso paladar, que está ficando cada vez mais apurado, porque pelo que a gente já tem aqui, mas também pelo que a gente experimentou em outros lugares e quer vivenciar aqui, porque a gente merece. E quem foi o escolhido para inaugurar essa série de apresentações musicais? Ele, o músico, jornalista, apresentador Leandro Salgado. Que honra revê-lo. Honra toda minha. Para mim é uma honra estar aqui no programa do Fabrício, estar aqui nesse palco, ter aberto esse show aqui nessa casa que eu acho que era o que faltava em São José dos Campos. Foi o que nós falamos, eu conversei com o Ronan Aguiar, que é o sócio-diretor. São José merecia o Cocobamba. Olha, parece que é a maior casa gastronômica de São José hoje, em lugares, vieram para ficar e São José, pelo que o petisco experimentei, por tudo que eu experimentei, não está nada diferente, é tudo igual, qualidade. E eu falei, Leandro, que é uma noite histórica, você está abrindo essa possibilidade, eu tenho certeza que centenas e inúmeros músicos, cantores, cantoras, vão estar aqui se apresentando e levando a arte e cultura, que é o que importa, né? Porque a cultura transforma e a música colhe com uma velocidade e com uma velocidade impressionante. Verdade, Fabrício. Esse aqui são 30 dias no mês, música ao vivo, duas vezes ao dia. No horário do almoço tem um músico tocando, à noite tem outro. Então, além dessa casa chegar em São José, ela veio abrir portas para trabalho para muita gente. E nessa noite magnífica, de elegância, glamour, uma celebração a São José dos Campos, eu estou com ele, o prefeito, com maior índice de aprovação do Brasil. Ele só pede para aprovação do Coco Bambu, que inaugura a primeira unidade da RM Vale na cidade mais inteligente do Brasil. Anderson Farias, que honra. Que verdade, obrigado, viu? Obrigado, Fabrício. Aliás, que presente que São José dos Campos ganhou. A região do Vale do Paraíba ganha esse presente aqui em São José e a cidade ganhou presente de forma antecipada. O Anderson e o Ronan, ele nos confidenciou sobre o tratamento diferenciado que a administração pública de São José ofertou para o corpo do grupo Coco Bambu. É verdade, nós temos aqui em São José dos Campos a sala do empreendedor. Aqui para se abrir uma empresa, a nossa cidade é em menos de 24 horas. Então, assim, a gente tem esse cuidado com o empreendedorismo. A sala do empreendedor é um local onde nós damos todo o apoio para o empreendedor, desde o pequeno empreendedor ao grande empreendedor. Não interessa, não tem o tamanho que diferencia no atendimento. Todos têm o mesmo atendimento aqui em São José dos Campos, através da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, com toda a equipe, também juntamente a Secretaria de Planejamento e Urbanismo na sala do empreendedor. Então, é isso que nós fazemos. Eu já até perguntei aqui como é que foram, se foi rápido, se teve algo que a gente possa melhorar. Ele disse que foi. E eles disseram, não combinamos, nem conhecia, nem conhecia ninguém. Vim conhecer agora esta noite todos os funcionários aqui, os proprietários, os responsáveis pela obra, uma obra que durou seis meses. Mas o feedback foi positivo. Falei, então, fico mais tranquilo que nós estamos no caminho certo. E assim será. O empreendedor, ele precisa do apoio, ele precisa de agilidade. E, celebrando com você, meu querido telespectador, a inauguração do Coco Bambu, o primeiro da RM Vale, eu me despeço com Manhattan. Viva a noite! Tchau, tchau, tchau.